Então vamos começar a fazer o nosso pendrive bootável com a ISO do Windows 8.1 Vamos abrir aqui o explorador de arquivo Vamos aí tudo no passo a passo Vamos inserir o nosso pendrive na porta USB Acabei de colocar o meu pendrive aqui, já foi reconhecido Esse pendrive aqui tem arquivo dentro Vocês tem que formatar primeiramente o seu pendrive Salva todos os arquivos Depois que você formatar o pendrive Vocês não vão poder enxergar mais o arquivo Vamos clicar com o botão direito, clicar aqui em iniciar a formatação Ele avisa aqui que vai apagar tudo Vamos clicar em ok E está fazendo a formatação do nosso pendrive Pode deixar aqui em FAT32 Primeiro passo já foi dado, o nosso pendrive então está zerado E a minha letra é letra E A de vocês pode ser a D, E, F Esse aqui é o meu disco local C Esse aqui é o meu backup do HD que está particionado E esse aqui é o meu pendrive Então a minha letra E Vocês tem que certificar qual é a letra do seu pendrive Vamos então baixar a ISO do Windows 8.1 Vamos abrir pessoal, qualquer navegador Vocês podem estar abrindo aqui o Edge, Chrome, Firefox, Opera, Safari, qualquer navegador E aqui na barra de pesquisa Vamos digitar isso aqui Que isso aqui é uma página da Microsoft É uma página confiável Onde não tem vírus Pode clicar com maior tranquilidade Vamos dar um clique Nessa página aqui Vocês podem ver que já chegamos na página onde tem o download do Windows 7, 8.1, do 10 e do 11 O 7 Vocês já sabem aí que o 7 não tem mais suporte Vamos aqui Vamos clicar aqui nesse 8.1 Que é o qual a gente vai fazer Esse download dessa ISO Para a gente poder depois gravar no programa Abaixar a imagem de disco do 8.1 Vamos vir aqui embaixo com a barra de rolagem lateral Selecionar a edição Vamos selecionar aqui uma edição Vou selecionar 8.1 Vocês clicam aqui em confirmar Ele fez uma rápida validação Seleciona o idioma do produto Agora vamos clicar nessa setinha Vamos vir aqui nessa barra de rolagem Vamos descer até Português Brasil Dá um clique Selecionamos Aqui nós vamos clicar em confirmar Ele está fazendo uma validação E na próxima tela agora aqui pergunta Windows 8.1 em Português Brasil A gente quer em 64 ou 32 Se o teu computador ou notebook Tiver menos de 4GB Vocês baixam o 32bit Se o teu tiver 4 ou mais GB de memória Vocês baixam o 64 Qual a diferença de um para o outro? Que o 64 roda mais rápido do que o 32 Eu vou baixar então aqui Clicar para me baixar A ISO de 64 Eu estou no Chrome Já começou a baixar aqui no cantinho Lado esquerdo Eu vou clicar aqui no lado direito Para exibir o download Então meu download aqui está Está em andamento Vamos dar uma adiantada aqui E vamos abrir uma outra aba aqui E vamos baixar logo esse programa No qual nós vamos fazer a gravação Esse programazinho que a gente vai fazer O download desse programa Para a gente poder fazer Esse pendrive botável Primeiro link aqui Depois de digitar o nome desse programa Vamos dar um clique aqui Primeiro link Vamos clicar nessa setinha lateral aqui Para descer Essa barra branca Aqui ele informa uma maneira Como é que vai ficar o pendrive Mas eu vou passar para vocês já já Descendo sempre com a barra de rolagem lateral Vamos clicar aqui Nesse primeiro link aqui O 3.21 Vamos dar um clique aqui Então o nosso programazinho Ele vai ser baixado Rapidamente ele já foi baixado Enquanto isso a nossa ISO Da 8.1 Ela está sendo baixada Então está seguindo aqui pessoal Nosso download Está batendo aqui 20 minutos Para fazer O restante do download Então o nosso programazinho Foi baixado Vamos lá verificar lá Vou fechar aqui Minimizar para baixo aqui Vamos clicar aqui No explorador de arquivo Vamos vir aqui em download A nossa ISO do 8.1 A ISO ainda está em andamento Ela está aqui embaixo Que vai vir direcionada para o download E esse programazinho aqui Que a gente vai executar ele Dá dois cliques Vocês clicam em sim Que ele vai Abrir dessa maneira aqui O nosso pendrive aqui Já foi reconhecido pelo programa Agora basta Essa ISO ser baixada Que a gente vai selecionar Depois ela aqui Vai ter que inserir Para depois a gente Configurar aqui O esquema de partição O sistema de destino O nome do volume O sistema de arquivo Isso aí Só depois que eu baixar Essa ISO O download da ISO 8.1 Já foi finalizado Olha Já passei ela para aqui Para a minha partição Ela foi para o download Ela já está aqui Guardadinha aqui A ISO 8.1 A de vocês aqui Vai vir para aqui Para meus documentos Aqui que você vai procurar A sua Vamos lá Aqui então Com o nosso programazinho Já aberto aqui Nosso pendrive Já foi reconhecido Nós vamos clicar aqui Em selecionar Vamos buscar A nossa ISO Aqui no meu computador Tem que inserir ela agora Dentro do programa Ó 8.1 Seleciona a ISO E clicam aqui Em abrir A nossa ISO Foi carregada Aqui dentro do programa Tá aqui Ó Opções de imagem Instalação padrão Do Windows Essa aqui Que a gente vai deixar Esquema de partição Ó Tem MBR GPT Deixa em GPT Que é mais atualizada Sistema de destino Vocês deixam aqui E o F Nome do volume Tá aqui Sistema de arquivo Faixa 32 Tá Já tá configurado Essa setinha aqui Formatação rápida Criar arquivo De nomes Entendidos E ícones Já tá tudo configurado Pessoal É só vocês clicar aqui E iniciar Tá dizendo aqui Aviso Todos os dados No pendrive Serão eliminados Então Eu já formatei tudo antes Já salvei meus arquivos Também que eu queria E mandei já tudo embora Tá dizendo aqui Pra continuar Clica em OK Para sair de instalação Clica em Cancelar Vamos clicar em OK Que aqui O programazinho Agora tá fazendo Todo o preparativo Do pendrive Ele vai seguindo Ele vai seguindo Uma sequência Aqui agora Vai copiando Até o final Pessoal Vocês tem que ter Uma paciência Agora Se você estiver fazendo Aí no notebook É bom que vocês Deixam aí O carregador Na tomada Porque não pode acabar Porque não pode acabar A bateria do notebook Se não vai corromper O pendrive bootável Vocês podem seguir A sequência Aqui embaixo Pessoal Tá fazendo A cópia Dos arquivos Todinho Aqui pra baixo Aqui no rodapé Ó Copiando o arquivo Da ISO 3.2% Ainda Ela não vai Acelerar Rapidamente Não Ela vai tudo Num passo a passo Arquivo por arquivo Ó Já avançou um bocado Tá bom 6.8 E assim Ela vai seguindo Quando você Acabar de fazer Esse pendrive bootável Você aí Vai estar apto A formatar Os computadores Do notebook Com esse pendrive Quantas vezes Você quiser Você pode formatar O seu pendrive Não tem limite não Aproveita aí E você se inscreva No nosso canal Se quiser Seguir nossos vídeos Você ativa O sino E assim Que nós subir O vídeo pro youtube O youtube Manda pra quem Tá com o sino ativado Dúvidas Perguntas Na parte aí Do comentário E nosso canal Sempre trazendo Dicas novas Pra vocês No próximo vídeo Aí pessoal Eu tô trazendo aí Como Recuperar a senha Do Windows 10 Se você quiser aí Aprender a recuperar A senha do Windows 10 Quando você esquece Uma senha do sistema O nosso próximo vídeo Vai ser esse aí Então tá dando sequência Aqui no arquivo Pessoal 7.4 Isso aqui vai demorar Um bocadinho Pra finalizar É só deixar Até o final Quando chegar Até o final Ele vai dizer Que terminou E vocês Podem clicar Em fechar Que já tá prontinho Aí depois Vocês vêm aqui Nesse computador Vocês vão notar Aqui que o seu pendrive Ele já vai estar No formato Já de De um pendrive Butave Então tá dando sequência Aí na Na cópia dos arquivos De pendrive Isso aqui vai ter 100% Tá só aguardar Que a partir de agora Você não precisa fazer Mais nada É só aguardar A finalização Do pendrive Nosso canal Ficando por aqui E amanhã a gente volta Fui Tchau pessoal